A presença nos canos deles vai por Deus E também sentimos a presença de anjos teus Vamos todos, vamos ver a Deus, oh Pai, Deus, oh Pai Pois estamos na presença de Deus, oh Pai Tudo em troca aqui sentimos sua presença Sua paz e seu amor posso sentir Este é o reino rei, o nosso Deus a brilhar Somos pisando em terra santa neste lugar Estamos na presença nos canos deles, oh Pai E também sentimos a presença de anjos teus Vamos todos, vamos ver a Deus, oh Pai Deus, oh Pai Pois estamos na presença santa de Deus, oh Pai Ele tem doce e paz se indigirá E a seus pés sua dor irá passar Todos nós temos nos canos deles, oh Pai Somos a presença nos canos deles, oh Pai Somos a presença nos canos deles, oh Pai Amém. Amém. Amém.